Olá, vamos iniciar agora a nossa atividade do quinto dia desta imersão, desta maratona da arte de poder conquistar. Hoje nós vamos refletir sobre os nossos ouvidos. Esse é o tema de hoje. Saber ouvir é uma arte. As pessoas confundem muito ouvir com esperar a vez de falar. Aliás, é comum a mãe ou a professora dizer, espera a sua vez de falar, menino. Então, nós somos treinados não para dar atenção e ouvir, mas para esperar. E enquanto esperamos, vamos elaborando dentro da nossa mente aquilo que queremos dizer e não escutamos o que o outro está falando. Vamos trabalhar esse tema na meditação de hoje. Mas a meditação de hoje será um pouco diferente. Você vai entrar no YouTube e vai escolher uma música que você nunca tenha ouvido antes. De preferência uma música em português ou talvez uma música instrumental. Você deve sentar-se numa posição confortável e relaxada, respirar profundamente, segurar o ar, soltar pela boca, segurar no vazio e repetir essa respiração por alguns segundos para você ir relaxando. Lembre-se, lembre-se, lembre-se de prestar atenção nos seus pés, no seu corpo, na sua pele, ficar dentro de você. Então, coloque a música para tocar e você deve escutá-la apenas uma vez. Se for uma música cantada, preste muita atenção na letra da música, em cada palavra. Se for uma música instrumental, procure identificar cada instrumento, cada melodia, cada ritmo. Quando terminar de ouvir a música, você vai fazer a seguinte reflexão. Quando você está conversando com alguém e essa pessoa está falando com você, você consegue manter a mesma atenção que você dedicou a esta música que você vai ouvir agora? Enquanto você ouvia a música, você realmente estava prestando atenção na música ou estava preocupado em terminar logo esta atividade? O que você pode mudar dentro de você para que você escute os outros com muito mais atenção? Como se estivesse escutando uma música ou assistindo o seu filme favorito? Se você quer aprender a ouvir melhor as pessoas, pratique ouvindo música, prestando muita atenção em cada palavra da letra, em cada melodia dos seus instrumentos. Faça este exercício quantas vezes você quiser. E eu te encontro no próximo exercício. E eu te encontro no próximo exercício.